Em 2023, iniciamos uma nova jornada, novos horizontes, novos sonhos, novos desafios, novas escolhas. Esteja sempre do lado de quem quer o seu melhor, de quem ama o que faz, de quem fortalece as suas conquistas, de quem é parceria. Esteja do lado New Way. Esteja do lado New Way.